Cada um tem a sua particularidade e o todo só funciona porque cada um é essencial, não especial, como eu falo, ninguém é especial, nós somos essência. Quando eu sou uma coisa e tento, gostaria de ser outra, porque eu acho, eu julgo que ser do outro jeito seria melhor, seria mais fácil, enfim, aí eu saio da minha essência e aí eu deixo de ser o que eu tenho de melhor. Eu só estou ajudando muita gente porque eu resolvi ser a minha essência, eu entendo todas essas coisas porque eu estudo, porque eu me conecto, porque mais que eu estude, gente, não é um estudo de livro só, eu aprofundo no meu conhecimento, eu aprofundo nas minhas conexões com a espiritualidade, eu aprofundo em mim mesma, em como eu sinto e isso é uma característica minha. O Rodrigo, por exemplo, é o meu marido, que eu acabei de citar, que é do signo de virgem, com o elemento fogo no seu ascendente, ele é muito terra, ele faz a coisa acontecer, então ele está muito na essência dele e ele estando na essência, às vezes eu falo, poxa, você não sente? Ele fala, eu não sinto quase nada, ele entende a energia, mas aquela coisa de ficar sentindo, desdobrado, ele não gosta tanto, por quê? Porque ele é de terra, mas ele sendo exatamente essa figura, ele me permite ser essa energia solta que posso pensar, que não preciso ficar me preocupando com essa parte material, física, de como é que vai acontecer a live, de como é que vai resolver, por exemplo, se eu tivesse ficado extremamente nervosa porque não deu certo da nossa maneira, eu não conseguia estar conectada aqui com vocês. O que aconteceu? Ele resolveu esse problema, ele fica nervoso na hora, é da natureza dele, mas ele fez acontecer porque ele é terra, tá? E aí ele permitiu que eu ficasse tranquila e agora eu estou fazendo a minha parte de me conectar, de buscar dentro do meu universo uma informação que vai ser boa para vocês, de acordo com a pergunta que vocês fazem. E nesse momento ele está mais tranquilo, porque ele já fez a parte dele, então quando cada um faz a sua parte, na sua essência, a gente permite que o outro faça dele. Então, volta para vocês, quem vocês são, tenham orgulho de ser quem você é. E às vezes eu olho para mim e me acho uma burra, porque eu não sei quase nada de internet, porque eu tenho dificuldade de fazer as coisas na prática, fazer acontecer e ir lá e botar para acontecer. Às vezes eu tenho dificuldade, porque a minha energia é mais de voar, é mais... Eu tenho fogo, né? O meu elemento é o fogo. Então, eu queimo, eu vou aqui, eu vou falar, eu vou resolver, mas eu tenho a dificuldade. Mas em peixes, perdão, a minha lua é em peixes, então toda essa conexão mais emocional é onde está o meu emocional. E aí eu me manifesto muito bem assim. Então, eu só consigo fazer o que eu faço com essas conexões durante o dia, meditar, porque tem um terra ali fazendo a parte dele. E aí eu faço a minha, ele faz a dele. Então, só vai funcionar quando todo mundo estiver fazendo a sua parte do que é melhor, do que é essência. essencial, não especial, mas essencial. Aí essa corrente funciona, né? Esse organismo que é o ser humano no planeta Terra vai funcionar muito bem.